Olha Silvio, tá aqui o meu pá de pó Tem uma multidão lá atrás motorista Deixa calma aí motor, vai desculpando aí a tartaruginha Mas é porque você não pode acelerar a multidão motorista Acabou, olha e não sobe não, esquenta o trem motorista Bota a marcha, bota a marcha, bota a marcha motor Agora vai, solta a marcha Olha o tamanho do catavento, você quer um catavento você motorista? Olha o tamanho desse motorista, quer botar um desse em casa? Você tá doido motorista? Deixa eu botar aqui, deixa eu ficar constrante Calma aí Agora como é que um caba vende uma manga numa descida dessa? Por caridade, diga quem me dá conta de parar Olha o catavento, motorista Olha o catavento, motorista Você tá doido? Bora aí, Francis Lapin Deixa que... Deixa eu botar aqui, meu professor Deixa eu botar aqui, que é muito louca a levantar Deixa eu botar aqui... Fih sche, não tira O que é que o Slideini depois? preciso insight Olha o que ela vende Olha, chega, quero então Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá subindo quase igual o vazio, olha aí. Bora, sobe, sobe. Sobe o motorista. Não, não, aí não. O carrinho de picolé não. O carrinho de picolé lá vem, olha. Bonitinho por fora, geladinho por dentro e sobe bem devagarinho. Olha lá, você não, você fica aí. Se eu perder pra você, eu não vou ganhar de ninguém o carrinho de picolé. Fica aí, fica aí. Quer pegar na asa do catavento, motor? Pega na asa do catavento ali, vambora. Verdadeiro. É ouvindo o raquejado e acelerando na Serra do Vento. Você não tá entendendo o motorista, onde a macete quer focar. Bicho, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. A rocha é chará. Bota a Luiza pra correr boi, cê da noina. Aê motor! Chup, 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 chup. Vou ficar contando aqui quantas rodadas se misturam. Aê motorista! Aô! Um abraço aí pra todos os inscritos, de A a Z. Muito obrigado Pessoal lá de Lençóis ali Campos do São João Aquele abraço Graças a Deus Subimos a Serra do Vento Motorista Aquele abraço Aquele abraço E aí E aí E aí E aí O do que é para a mola motorista. 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 Olha o do que é para a mola motorista. porque ta verdinha as coisas alô rapaz podia chover apenas 3,5 do ano aqui ou mais não só aqui né, que temos lá no Pernambuco que temos lá no Pernambuco temos um dia em 2016 eu tava lá na Campina Grande lá no pé de Campina Grande ali uma cidade chamada de Pantuchinanã lá em Montadas entrega na Grande lá rapaz a gente fala assim mas eu vou falar pra você é tristeza hein o galego lá que tem o restaurante lá ajuda muita gente ali puxa a gente pra cima pra baixo lá vai um almoço lá e tal sempre tá ali na correria ali lá na Granja lá em Montadas não sei nem na cidade do lado direito rapaz ele falou pra mim é motorista um menino, um menino de 5 anos de idade se ele tiver chovendo ele vai correr porque nunca viu a chuva ainda não aqui não não é sério que eu tô falando pra você é desse jeito é bom localidade então tá louco é difícil aqui motorista eles plantam muito palma sabe planta palma aqueles cacto de espinho sabe porque ele ele reserva água né e tá pro gado tá pro gado na seca ele tá doido ali é o parque eólico cacto técnico então vambora motorista bora querido muito obrigado muito obrigado vocês aí que esteja assistindo o vídeo do motorista seja o primeiro é obrigado seja a virologia obrigado 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 e olha quebra a moto e aí 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 o e Fica aí, motorista, tudo de bom, vamos se falando aí daqui a pouco, beleza? Vamos embora, vamos embora, motorista, acelera o carro, fica com Deus aí, tudo de bom, motorista.